Tem um bagulho que eu vi na internet, mano Tem que passar isso aqui, ó Sai daí, olha aí, galera Ele colocou a mão na merda Então venha se salvar Em nome de Jesus Então venha conhecer Viver O amor Viver O amor O amor O amor O amor Vamos pro interior, galera Vamos pro interior, Gabriel Vamos pro interior, mano Galera, vamos pro festival interior de São Paulo Fala aí, velho Tamo indo, galera O festival é só amanhã Nós saímos hoje Vamos ficar no hotel Vai ser da hora Vai ser da hora, velho Tamo longe ainda, hein, galera Tamo longe Tamo longe Não chega, mano Você não cansou, não, velho? Cansou as pernas, né? Longe, né? Nossa, galera É longe Acabamos chegar, ó Tamo no interior, galera Ó Interiorzão, mano Da hora, hein? Final de tarde É da hora 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 É show de bola Ó, ó Ó o Fabião, hein? Cê é louco, hein, Fabio É cinco estrelas Cinco estrelas Cinco estrelas, galera Chegamos 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 Tem que fazer check-in Tá surdo agora O barulho da orelha O velho que ronca O velho ronca, galera Será que tem socar? Será que tem socar? Ó o Fabio Ó a cama do velho aí, ó Aí, galera, ó Calor aqui, mano Aqui é quente, hein? Ó o Fabio Quatro camas Finalzinho de tarde, galera Pra vocês, ó Ó Olha Festival amanhã, hein, galera Ó Da hora Show, hein? Aí, ó Show, meninos Amanhã o bicho vai pegar, hein? Sete horas A gente vai tá lá já, mano Vamos descansar agora e A noite a gente vai sair Vamos aloprar Vai ter que ir de travesseiro, mano Vou dar um cuecão no velho também Vou dar um cuecão no velho Ai, velho Começa aí Olha só a toalha aí, velho Vem com a toalhinha Olha lá o sabonetinho do velho aqui, ó Olha lá Hum, de limão Vai comer o gato, tá lá Olha lá o velho aqui no LED, galera Olha lá Olha lá o velho tira o LED, ó Olha lá 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 O cara parece que nunca vai na TV Aí, faz aí, velho Mostra aí, seus réus aí, galera Aí, galera Vamos preparando aí Olha o réu do velho Parece um tijolo, galera 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 olha o do Fábio aqui galera olha o do Fábio profissional galera olha o meu dos meus aí ó show velho até amanhã hein vamos sair para comer agora galera show vamos sair para comer para uma galera daqui de Americana e vamos que vamos beber tchau fui aí ó ó ó a gente vai fazer para comer ó vamos lá na casa de um amigo aqui nossa aqui o Cadu Cadu Pipas Bora beijo não vai de cabrinha galera tô aqui com meu amigo Cadu dá um chico Cadu Pipas galera tô aqui na casa dele aqui no interior de São Paulo aqui é Americana e eu tô desse jeito aqui ele recebeu a gente assim galera galera ó pizza Fábio tá cansado ali ó de quantos oito nove tiozinho comeu quantos tiozinho fala a verdade irmão a pizza é o que tiozinho Cadu muito obrigado viu menino galera show de bola ele tem uma loja aqui ó de pipa e Americana qual que é o endereço aqui galera se a galera quiser vir aqui acreditar aqui na Avenida Cilos vinte e nove noventa e três e Americana perto de Campinas a gente via para o Brasil todo Boa Boa beleza ligado para ver o menino galera estamos na casa dele aqui ó ó eu vou mostrar mesmo o cara vai ficar com a pessoa para ver ó ó ó ó ó o Fábio ó mostra o bigode Fábio com chocolate o bigode com chocolate Rodrigo tiozinho Pipas meu amigo galera meu amigão galera tiozinho aqui ó tá bom então eu tô de bola é topperson é topperson chefeiros ali ó tô de bola a esposa do Cadu do tiozinho benção 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 do Cadu velho comedor de pizza 17 até agora tá batendo o recorde galera eu comi tudo galera galera tô misturando chocolate com calabresa que tá uma delícia galera obrigado viu e ó amanhã tem festival hein 7 horas tamo lá menino bora bora Cadu show de bola galera até amanhã vocês já vão tá lá já fui bom dia o vinho já tem vento hein aí galera bom dia seis horas da manhã seis horas da manhã tá acordado ó estamos esperando velho aí vai tá com diarreia o diarreia faz uma hora que tá no banheiro tá no festival agora galera mano vai pegar fogo hoje vai pegar vai pegar vai ser algo mano que vocês nunca virem pode passar vamos velho vamos velho cagamolos ver se você não vai pegar um café irmão chazinho chazinho para o velho roncador do velho roncador ver se você não é o espuma não que você não é o espuma não dois vai comer seis aqui eu não vou se viro geléia velho gosta de comer geléia de manhã e olha aí galera o bolo aí ó é doido hein não bora não pelo amor de Deus velho você é o 7 bom aí galera tamo atrasado né não vejo eu comi o sete Eu tô no oitavo, tchau Boa, Fredê, é o Inglaterra, menino É ele, menino Você é louco, hein? Louco, palo Louco esse, hein, mano E aí, galera Show, Fabião Show, moleque Veja quanta coisa se revela Onde a gente não consegue Aê, caramba Olha aí, da Inglaterra Olha aí, galera, ó Serol, serol Serol, serol Galera, tamo no interiorzão, mano Interiorzão, galera Vamos tocar a música Eu vou tirar já, hein Vai tocar a música, bebê Olha, o vento tá bom, Fabio Tá? Olha aí, galera, ó Olha o pipão O pipão lá Olha, meu amigo A vida é bela Vai tocar a música, bebê Vai tocar pra mim e pra você Aí, galera, ó Boa, Frederico Boa, menino Boa, garota Aí, Fabião Show, Fredê Na mão, galera Na mão Olha aí, ó Show, olha o tamanho do pipa, galera Olha o tamanho desse pipa, menino Vem, galera, ó Tá vindo um? Então vamos Vou quebrar Não, não, não Deixa eu ver Calma, calma Vai entrar aqui ou na outra? Vem, galera Chegou no interior, galera É o que nos persegue sempre, né, galera Olha que pipa lindo, galera Aí, amor Achou a linha, Fabio? Olha, mano Tamanho do pipa, velho Vamos, Fabio Vamos, menino Interiorzão Olha, mano Cadê a linha dele? Ele tá sem linha, Fabio Cortou Boa, Fredê Boa, Fredê Boa, menino Boa, papai Boa, Fredê Boa, Fredê Boa, Fredê Boa, Fredê Aê, menino Olha esse cruz, galera Do céu Esse é grande, mano Olha, mano Olha esse cruz Olha que vica, tio Olha esse cruz Olha esse cruz Esse é monstrão, hein, Fabio Olha que lindo, velho Que lindo Diferente, galera Esse é da América Esse é da América, galera Chega mais, chega mais pro combate Vem se juntar aos pinteiros de verdade O sol tá quente O sol tá quente O vento crescente Pipa, terapia Essa é a nossa arte Chega mais, chega mais pro combate Vem se juntar aos pinteiros de verdade O sol tá quente O vento crescente Pipa, terapia Essa é a nossa arte Um monstro, galera Show, mano Olha esse menino Olha, galera Olha Show de cortante ainda, galera Olha Show, galera Olha aí, ó Show, galera Olha a rabiola, mano Coisa linda Coisa bonita de se ver, menino Opa, Bel Olha aí, galera Show, rapaziada Show, mano Show, galera Olha aí, ó Show, mano Olha aí, galera Isso é monstro, hein, mano Isso é monstrão, hein, galera Abre aí Aí, galera Show, Fabião de Cruz, hein, mano Será que cabe aí, Fabio? Cabe Cabe? Senão vai ter que pôr na mochila do velho, mano Do outro lado, Cássio Do outro lado Acompanha o... Aí, Fabião Boa, menina Onde tá, Fabio? Já passou Ah, não acredito Você não tá vendo a lente? Passou era alto Olha no alto aí, Fabio Cuidado, hein, mano Olha aí, esse é bonito, Fabio Cuidado, hein, Fabio As cobras abrem, meu Vem, galera Você tá vendo a linha dele? Eu não tava ali onde você tava falando? Caramba, o que que acontece com as linhas daqui, hein, mano? Olha Caramba, tá mortinho, mano? Mano, não é possível, velho Aqui, aqui, ó Cássio, aqui, Cássio Pegou? Pegou? Ah, não pegou Pegou? Pegou pela linha? Aí, Fabio Boa Levanta logo Antes que os caras vêm Levanta Boa Boa Levanta logo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto